Eu assisti a apresentação desse trabalho num congresso internacional que eu fui, de farmácia, onde teve uma grande parte desse congresso que falou sobre fitoterapia. A Valeriana, alguns estudos apontam, mostram estudos, placebo, avaliando diazepam e Valeriana, que a Valeriana mostra, sim, a qualidade para melhorar o sono em muitos dos pacientes comparado à diazepam. Teve um trabalho muito interessante que foi feito no município de Igrejinha, no Sul, onde a fitoterapia está no SUS, né, pessoal? Tem algumas unidades do SUS, Unidade Básica de Saúde, NASF, que tem prescritores profissionais prescrevendo fitoterapia. E nessa unidade lá em Igrejinha, então, esse trabalho que foi feito lá no Sul, foi um trabalho feito em conjunto, né, os farmacêuticos, as farmacêuticas eram farmacêuticas, e elas tinham lá uma manipulação, eles tinham um laboratório legalizado dentro dessa unidade, fizeram uma fórmula em tintura com Melissa Oficinales, Matricária Recutita, que é a camomila alemã, Passiflora Alata e Valeriana Oficinales. Então, uma fórmula em tintura, e os médicos dessa unidade selecionaram os pacientes e foram reduzindo a dosagem do diazepam. Se não me engano, foi o diazepam de 10, entrando com essa formulação em tintura, e eles conseguiram, num processo de desmame, de diminuição da dosagem do diazepam, entrando com essa fórmula fitoterápica, eles conseguiram reduzir em 80% o número de pacientes que tomavam diazepam para passarem a tomar essa formulação. Então, é prescrita por médico, uma vez que ela leva a Valeriana. Eu assisti a apresentação desse trabalho num congresso internacional que eu fui de farmácia, onde teve uma grande parte desse congresso que falou sobre fitoterapia.